Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, em uma reserva. Já que se lembra, o fato é que a homem que fosse a vida, a amor de uma vida, As pessoas vivam em como um homem como um homem, em diversos lugares. E todas as nossas crianças. A professora é um projeto, A Presidente, A StaffEra é um grande risco, A Câmara é um grande risco, A Câmara é um poder, A Câmara! Jesus escreveu a esperança. Depois, não se ganha nada, não se ganha nada. Todos nós a gente ganha nada. Como se ganha nada. Nós vamos nos dar mais. Todos nós vamos nos dar mais. Todos os goingas quando Jesus estávamos. Nós vamos nos preparar. Nós vamos nos dar mais. Os mais os ganhos. Todos os bons poderes. Então Jesus então se ganha nada. Nós só fazemos a menorzação. Jesus escreveu o poder do mundo, a natureza, a humanidade, e a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade e a humanidade. E quando eu falo, Jesus escreveu. Jesus escreveu, como é que se prepara, tem um sinal. Jesus diz que não é mais mais que Jesus aprende a aprender, Jesus escreveu. Eu não sei se você sabe. Quando a gente se vê o nome da Nadella, a gente se vê em cima de Rai Manas. Jesus disse que a gente se vê em cima da natureza, e a gente se vê em cima da sua mãe. E todos eles se sentem com Jesus e com Deus e com Deus. E quando Jesus disse que Jesus nunca saiu, ele disse, Ele disse que ele era o Messias. Ele disse que ele era o Messias e que ele era ele. E depois eles estavam vendo a Mãe, e eles já usavam o mesmo. Os Jaires diziam que eles não estavam ou se sentiam. Os Jaires diziam que muitos grupos garbantes do欢ão vão dar também. os homens e os homens, os homens, os homens têm a ser. Os homens falam sobre islãm como se dizem a bíblia. Os homens falam a bíblia. Os homens são barnes e eles vão ter a teologia. Os homens interpretam a bíblia. A bíblia dizem que os homens falam sobre as linhas. E vocês dizem que o Senhor nos sentiu. E a gente sentiu que a gente saiu de uma forma de se transformar. Eles estavam passando a toda a vida. A companhia de Indonésia é o presidente de Fon, começaram a organizar o governo. Eles eram lançados de jogo online. Eles estavam fazendo um jogo para a gente. A gente não sabe que oanko está. A gente não sabe porque a gente não sabe como é que está acontecendo. Estresse, o que está acontecendo. Você não sabe se não. A gente não sabe se lembrar que o que é que é um interesse. E ela começa a fazer a gente. A gente já preocupa com a gente. A gente sabe que é muito importante para fazer esse benefício. Importante para fazer esse dia. Importante para fazer isso. Mas o que eu posso dizer é que o Senhor tem que ser cuidadoso, ter que fazer isso. A gente tem que pensar em que o Senhor tem que ser um projeto, que não tem que ser muito mais em que Jesus. Quando a gente tem que ser a Angelo, a gente tem que ser poder, a gente tem que ser o poder, a gente tem que ser a justiça final. Por isso, o Senhor nos prepara a preparação para a vida entre os nossos pecadores. Mas o Senhor nos prepara a preparação para a vida de Jesus. Ele falou que Jesus não funciona. Ele não sabe se compreender. Ele tinha comprado porque Jesus andou toda a somebody. Jesus não entra em escola. Ele não percebeu que Jesus esteja com pausse. Ele não faz uma pergunta, ele não faz uma pergunta. Ele não faz uma pergunta ou essa ... ele não faz para o que vai acontecer. Dizem-se project comics. Se inscreve no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não dá para você viver sua vida. Até mesmo. Até mesmo. Até mesmo. Até mesmo. Tentado. Até mesmo. Então eu preciso de Jesus Cristo. Hoje vamos ao nosso tempo. Nós teremos Láquem, consciência... devem submeter e preparar para que o que você se recebe, o que você não precisa, a glória não, o que você não se sente. E aí você vai só preparar você, para que seja entregados a todos os que você te recebe, o que você vai nos Docker de Jesus Cristo brássing. Tchau, tchau.